Fala galera, o que que a gente ta falando é Tiki pra trás, sempre pra você galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente jogou bem demais no campeonato brasileiro galera E tem isso aqui, parece que a gente foi convocado para a seleção brasileira, não sei Agora que eu deixei aqui só pra apertar com vocês aqui em vídeo Então bora pular aqui, deixa eu ver aqui ó, treinador mais 4, equipe mais 5, fãs mais 1, patrocínio mais 3 E nossa a gente foi muito bem mesmo aí no último jogo aqui ó, fantástica exibição contra o Figueirense, impecável A gente jogou muito, agora eu quero ver se a gente foi convocado ou não galera, bora dar uma olhada aqui ó De outro mundo, Tiki continua impressionando seus colegas com uma exibição de classe contra o Figueirense O jogador do esporte está em grande forma agora, nossa a gente ta jogando muito bem mesmo Estamos aí na liderança ali com 12 pontos, é 12 pontos, 4 jogos aí a gente já jogou Bora pular aqui, eu quero saber se eu vou ou não pra seleção galera, não sei Tem mais alguma coisa aqui? Se você receber uma oferta de contrato com um patrocinador de bebidas esportivas Você vai receber 261 em parcelas semanais durante um ano Você quer aceitar? Sim claro, um patrocínio aí, parabéns agora você tem energéticos NRG gratuitos Pô agora a gente tem energético ali, nossa ela deu uma travada aqui no jogo mas já voltou Então bora ver aqui, esse deve ser o patrocínio que a gente fez Roupa de marca, esse é o negócio que a gente comprou Beleza galera, então bora eu acho que eu ver aqui, vai ter jogo, seleção brasileira A gente foi convocado, bora fazer um treino, não dá pra gente fazer um treino Então bora fazer um treino aqui de, deixa eu ver, de chute galera Eu to tentando esse de chute aqui, eu não to conseguindo mas vou insistir, vamos que vamos Bora ver que a gente consegue aí fazer esse, esse dois gols, a gente precisa fazer dois gols aí Nossa, já comecei mal em, já comecei mal ali, nosso controle tá andando sozinho o boneco O boneco tá andando e a gente faz, não, mas não valeu porque foi dentro da área E o boneco aqui andando sozinho e já deu o rim aqui, já deu o rim aqui Nossa, eles já tocaram errado ali pra mim Olha, alongou o laço, mais um, mais um bora tentar fazer esse ciclo muito, pegou ali ele Nossa, tá correndo sozinho o boneco, o boneco tá correndo sozinho Olha lá, consegui ali, sucesso, nossa, demorou, foi três vezes, três tentativas aí pra conseguir isso aí No vídeo passado também eu tentei e não consegui, bora pegar agora ali, é o que é a Venezuela né Cadê, eu não sei qual é aquele time que tá ali em cima Então é, vai ser o Maracanã, vamos que vamos ir contra esse time aí, tem esse negócio aqui gratuito Mano, não vou pegar isso não E também tem chuteira né galera, não tava nem vindo, vou pegar chuteira Chuteira gratuita, bora escolher uma aqui ó Dible, quero um Dible, de passe, chute, Dible, eu quero com mais chute Ok ó, essa aqui é muito boa, essa aqui ó Vou pegar essa aqui, pronto, para patrocínio, pronto, a gente já tem um patrocínio ali Compramos ali uma chuteira Esse aí, vai estrear aí contra a equipe do Equador galera, o Equador a gente já começa de titular ali né A gente, não, cadê a gente galera, a gente não tá no titular não né Esse capino, capino, entendeu, idiota Nossa, a gente tá no banco aí, nossa, a gente vai começar no banco no jogo Se eu começar jogando, mas não, não vamos começar jogando Vamos começar aí no banco aí da nossa seleção E bora ver se o Brasil se sai bem Vamos que vamos aí para esse primeiro tempo, inicia ali a bola Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Equador Ó, tem um lance ali para o Equador, olha o chute de longe, pega ali o nosso goleirão ali Faz uma ótima defesa, tem uma gente pular o jogo ali né galera Mas não vou pular não, bora aqui ver como é que está se saindo aí na nossa seleção Tem mais um ataque ali para a equipe do Equador, tocou mal ali pelo meio ali Tem mais um ataque ali para a equipe, nossa, chute totalmente torto Ele foi para fora ali, para a equipe do Equador ali O Brasil até agora não deu nada, olha galera Só dei esse chutinho agora ali, pega aí, foi uma ótima defesa ali o goleirão da equipe do Equador Bora ver se o Brasil se sai bem, ó, nossa, bom, bom uma tirada de bola ali De cabeceio ali, o atacante do Brasil fez, olha Toque de bola, o Brasil, o Equador tá jogando melhor hein galera Tá jogando muito melhor aí que o Brasil ali Eles tão jogando muito melhor, tão tocando a bola, tão chegando ali na cara do gol Tem um contra-ataque aqui para a seleção brasileira, pega ali o goleirão ali Da equipe aí do Equador faz uma ótima defesa Do jeito que eu tô vendo ali, o Equador tá jogando muito melhor Mas o Brasil tá tentando se em pó aí dentro de campo A toca de bola errada ali, no ataque ali Aí galera, tá um jogo muito chato ali nesse primeiro tempo 0x0 aí contra a equipe do Equador Faz uma ótima defesa do goleirão da seleção ali Tomara que a gente entre nesse segundo tempo Até um contra-ataque ali para a seleção brasileira O chute! Pra fora ali, tiro de meta Bora ver ali, vai acabar o primeiro tempo aí Bora ver se a gente vê no intervalo de jogo Será, 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 é, não, não viemos aí A gente está no banco ali do time ainda Bora ver agora aí, como é que vai se sair agora aí Nossa seleção Bora ver aí, tem um ataque ali para a seleção brasileira Pode tocar no meio, não vai O cruzamento, pode ser o primeiro gol Tira a zaga ali do time do Equador Olha o bração na trave, olha o gol Gol da equipe do Brasil, da seleção brasileira 1x0 aí Aos 53 minutos de jogo Boa, boa vitória aqui Por enquanto ali para a gente O Equador jogou muito melhor o primeiro tempo Mas nesse segundo tempo o Brasil está jogando bem Olha, tem uma roubata de bola ali Um belo contra-ataque Pode ser o segundo gol Faz a última defesa Olha lá, sobra Quase ali que ele foi uma falta ali Mas o juiz disse que está tudo valendo a lisa 1x0 para a gente Bora entrar agora Bora entrar agora Substituição e a gente entra no time, galera Estreia aqui pela seleção Eu já estou correndo para o lugar Está indo para o outro lado ali Não, o ataque é aqui Eu sei que o ataque para o Brasil é lá para cima Eu vou pedir aqui no meio Para tentar pegar a bola aqui Pelo menos uma vez aqui Uma vez aqui, né Deixa eu tentar ajeitar aqui O chute ali deles Para fora ali Mandou aqui na frente Não deu para a gente alcançar Mas tem aqui para a gente Um contra-ataca aqui Crucial A gente pode fazer nosso primeiro gol aqui Pela seleção brasileira Bossa aí tirando todo mundo aqui Pode ser o gol Gol Eita, gente, galera Eita, 2x0 Em cima do Equador ali Aos 83 minutos A gente entra Já abre o placar ali para a gente Já faz um gozinho para a gente ali Nosso primeiro gol aqui Com a seleção brasileira Vamos tentar roubar essa bola Pô, desarme mais um Nossa, estou jogando demais, galera Estou jogando um útil Mais uma bola aqui na frente Pode ser o segundo Pode ser o segundo Pega ali o goleirão ali Da equipe do Equador Aos 90 Nossa, quase que a gente fale ainda Mais um golzinho ali Venceu um bom jogo A gente venceu Jogou uma partida internacional E marcar um gol internacional A gente foi bem Procicionamento mais um Finalização mais quatro Agressividade A gente devia ter ganhado Nem agressividade também Boa estreia Com a seleção A gente consegue 3 pontinhos Bora ver como é que foi Aqui nossa nota em campo Nossa, a gente foi estrela do jogo A gente entrou no segundo tempo Já acabou no jogo E a gente ainda foi estrela em campo Agora, bora ver aqui Agora, bora pegar aqui O Corinthians Corinthians É um carrasco aí da gente Bora tentar ganhar para ele Vai ser o que? Vai ser fora de casa Em casa, beleza Vai ser dentro de casa Contra o Corinthians Bora ver aqui Treinador mais quatro Equipe Menos dois Fãs mais três Fama mais quatro A gente foi bem Fomos bem aqui E ainda tem patrocinador Mais seis Foi bem Foi um desempenho impressionante Contra o Equador Mantenha-se assim Se os companheiros De equipe Não ficaram felizes Tente não ser tão egoísta Como assim egoísta Eu acho que foi porque Eles tocaram para mim Galera Eu saí correndo com a bola E não tocaram para ele Então a gente tem que Interagir mais com a equipe Beleza Eu vou tentar fazer isso No próximo ano Toda vez eu tento fazer isso Eu não consigo Não consigo jogar bem Mas bora tentar Bora tentar E aqui egoísta E passar mais a bola Beleza A gente já viu ali E eu acho que vou fazer um treino Galera Vou fazer um treino aqui Tem passe A gente achou em chutes Bora tentar de passes É Bora tentar aqui Um treino de passes Bora ver se a gente consegue Aqui esse treino de passes A gente tem que acertar a bola ali Mas de jeito que hoje O controle está ruim A gente conseguiu Nossa Consegui ali Lançamento aqui Consegui ali E aqui Boleza Nossa Sucesso Perfeito A gente foi bem ali Em passes Bora ver se Coisa aqui do jornal NSG Aqui na esporte Bora ver aqui Foi um dia para se lembrar De Tic Que foi o craque do jogo Com o desempenho Em sua estreia Pelo Brasil Ele praticamente Garantiu seu lugar No time Nossa No time principal A gente já está nisso aí Já estamos ali Já brigando aí Pela titularidade E pela seleção O treinador do FASC Foi punido Com dois jogos De suspensão Da área técnica Devido aos seus comentários Irritados Depois de um jogo Sobre Algumas Decisões Chaves Da arbitragem Beleza Eu não sei O que tem a ver Isso aí com a gente Mas é sobre lá O FASC Eles vieram Dar notícia Aí no jornal Bora ver aqui A gente vai fazer Agora o jogo Ali Vai ser dentro de casa Novamente Né galera Nem pensei Bichou Dentro de casa Novamente A gente tem como Pegar isso aqui Mas não vou pegar Não ajeitá-lo Com o tida de energia Dá para jogar E bem É isso aí Vamos que vamos Aí contra a equipe Do Como é Como é Coríntia Né Nossa A gente ia pular o jogo Esse aqui sem querer Não Não Já ia pular o jogo Sem querer E esse galera Vai rolar a bola No primeiro tempo Contra a equipe Do Coríntia O Coríntia Que é um dos carrascos Da gente Aqui A gente Quando joga Contra ele É difícil Os jogos Bora tentar Que pide a bola Aqui na frente Não deu muito certo Ali Pide a bola A gente tá Nova chuteira Ali Tome de chuteira Nova Bora A gente foi bem Lá Com a seleção Brasileira Bora Tentar E ir bem Aqui Nesse jogo Aqui também Com essa nova chuteira Que a gente tem Tem uma foto Ali para o Coríntia Cobrar Galera Começou a chover Aqui Se Nossa Gol Para a equipe Do Coríntia Nossa Os 12 minutos De jogo Ali 1 a 0 Já ali Para o Coríntia É 1 a 0 Ali para eles E bora Espera eles Chegar E voltar Ali para o jogo Nossa Eu deudice É Quanto o Coríntia É chato O Coríntia É um time Muito chato Não tem jogo Que a gente Chega E vá Dizer Já dizendo A ele Que a gente Vai ganhar O jogo A gente Tem que ir Com cautela Contra o Coríntia Porque o Coríntia É chato Demais Para a gente Jogar Bora Tem que dar Um chute Daqui Quase Que a gente Consegue Fazer um gol De fora Da área Ali Em cima Do Coríntia É O Coríntia Tá jogando Muito melhor Que a gente Aqui A gente Não tá Conseguindo Se encontrar Em campo Aqui O Coríntia Tá ali Atacando Passa que deu Já uns 3 4 chutes Ali Que vocês viram Ali Mas Estou tentando Tem um último lance Aqui para a gente Bora tentar fazer Esse gol De empate Um gol Da equipe Do esporte Contra a gente Ali Um golzinho De empate Nos agréscimos De jogo Ele só deu Mais um minuto Só para A gente Conseguir Fazer o gol Já ia acabar O jogo A gente Consegue Empatar O jogo Nesse final Do primeiro Tempo A gente Vai no empate Contra a equipe Do Corinthians O Corinthians Está 100% De finalização Um chute E um gol Bora tentar Fazer mais um Ganhar De sair daqui Com a vitória Vamos que Vamos ir Contra o Corinthians Toque de bola Aqui na frente Na cara Do goleiro Corre para a torcida Que gol 2x0 2x0 Não 2x1 Contra o Corinthians A gente consegue Fazer mais um golzinho Ali Nossa gente Está indo muito bem Aqui agora Com essa nova chuteira Estou gostando De ver Porque Acho que melhorou Muito ali Nossa finalização Aí Nos jogos A gente já fez Dois gols Bora tentar Aqui Nossa quase Com o Corinthians Empata Faz uma ótima defesa Ali Nosso goleirão Ali Olha uma bola Aqui na frente Não deu muito tempo Ali Nossa ele tocou Agora Olha lá na frente Aqui Boa Bola aqui Não vem A gente pode fazer O gozinho A toca aqui Nesse nosso companheiro Olha o chute De longe Faz a ótima defesa Ali O goleiro Novamente Ali do Corinthians Olha a bola Aqui para a gente Bora tentar fazer Nossa Desarmado Ali Pensei que ia conseguir Sai e corre Mas não deu muito certo Para pedir aqui Um cruzamento Passando Passando por todo mundo Ali Tiro de meta Ali para a equipe Do Corinthians Cobra Bora tentar Aqui Faz Tentar ganhar Uma bola Aqui na agressividade Aqui Cara Tentar ganhar A agressividade Aqui Ó Bom desarma Ali a gente conseguiu E ainda conseguiu O impasse Olha o Corinthians Falta no nosso Fizemos falta No Corinthians Fomos amarelado Ali A gente está Indo bem Aqui no jogo Já conseguimos Ali Em agressividade Mais um ponto Ali Para a gente Olha o toque de bola Pede aqui na frente Sai daqui O impedimento Dedo de meta Ali para o Corinthians Para o Sport Cobrar Tocou o toque de bola Aqui Tocou aqui Na gente A gente não consegue Pegar a bola É Vai acabar o jogo Conseguimos Uma ótima Vitória Contra o equipe Do Corinthians Foi Doze gols Da gente Um gol no final A gente Um lado Do jogo Do primeiro tempo Nossa A gente foi muito bem Nesse jogo Aqui Para ver Aqui É uma entrevista A gente tem que acertar Esse botão Aqui 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 E aqui Beleza A gente conseguiu Ali Uma boa entrevista A gente tem que Já aos repórteres Bora pegar Agora Quem vai ser Bora pro lado Primeiramente Nossa estrela do jogo Eu sabia Porque a gente Foi muito bem Lá no jogo E no próximo jogo Vai ser Pela seleção brasileira Novamente Agora Vai ver Que a gente Vai pegar Agora Vai pegar Aqui O Peru Eles Vem de vitória Não Eles Vem de derrota Eles perderam O primeiro jogo Deles Então Essa galera Trouxe aqui Dois jogos Para vocês Um jogo Pela seleção Brasileira E um jogo Pela liga Pelo campeonato Brasileiro Então Essa galera Vou ficando Por aqui Pedindo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Seja com seus amigos E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí O que é isso?